Celular novo de careca, careca compor celular novo, zero bala, no Magazine Luiza Vinha do vermelho, lá no Pirnão Vamos ligar e fazer os testes Aí eu, ele me deu o peito Que relação do carê celular, não sei nem como é que... Vinha do vermelho, né? É, lá no Pirnão Não sei nem como é que vai parar aqui, não vai tirar... Não sei nem A arma é para não danificar o material Deve ter uma brechinha do lado aqui, um negocinho assim de lado Acaba por botar o delecran É que, é não Tem um negocinho aqui Pô, essa pode já ver com bateria dentro Liga para ver Com bateria extra Tem bateria extra, tem bateria extra não Liga ele de lado Ele não Tem que tirar Saber onde é esse cara aí Não, não é assim não Um ladrão, deixa eu ver Ladrão, deixa eu ver com bateria Ladrão, deixa eu ver com bateria Olha aí, está abrindo, está abrindo Vai botando, encaixando na unha assim, ó Um ladrão, deixa eu te abrir Se fosse para roubar o cara Eita Juranda 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 Celular novo de careca Juranda Aê Celular novo de careca Você não fumar de tudo Miniship 1, né? 1 ou 2 O celular novo de careca Vem participar Aquisição de careca aqui Vai para o YouTube Seu rabo Olha uma viael aí, ó Yeah Boa, novo Vem o celular do careca Vem Não é, mas não Está tremendo Está tremendo Olha a cachaça que ele bebeu ontem Foi Olha só Tu acha que isso aqui é o que? Suca, hein? Olha o que Tudo tremendo Cachaça da moeda Boa Pega, pega Tá no bagazinho de Luiza Agora O que? O frango, o pai do frango O frango O frango, o O frango, o O frango, o O frango sou eu mesmo, hein? É Agora não Eu acho que o frango sou eu mesmo, hein? Deixa eu ver a cara Tome a cara do safado É O frango sou eu mesmo, hein? O que? As novinhas, toma, hein? Ele tomou umas canas, dois Vai ficar uma otara, turma Eu fui roubar Feito gordão, hein? Gordão? Feito gordão É É mesmo Ei 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 Eu fui roubado, hein? Fui roubado, hein? Fui roubado a mão armada Só fazer um B.O. A mão armada É, 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 é 75% do valor Foda pra mim Ei Aí eu chego lá e falo Mentira, que ele tá me churando o cu de cana Com quem ele tava, pegou o telefone Fui roubado Me dá aqui pra ligar, né? E se sai Dá um pedido num cara Fuleiragem, pô Ei, meu filho Aí a recheada adianta não Ei Adianta, ei Adianta não Ei Se o cara for pegar esse meu celular, ele desce Desce, hein? Toma no cu aí Você já classou ele num alerta celular? Ele já, ele já, ele já vem já cadastrado na hora Ele já vem cadastrado Poliana Pode ir, Luca A bateria tá descarregada Você chegou Queixo É, aperta de lado Segura um tempinho Pode ser que tenha descarregado Pode ser que tenha descarregado, né? Pode ser que tenha descarregado Descarregado a bateria Vai Leva ele pra boi pra ele pegar um carrego Hoje, não Não tem boi de certo Não é pra ler agora Carrega Uma careca É uma nova Vigou não? Era pra ele, pelo menos, vibrar, né? Quando vai ligando, vibra Lucas Ô, Lucas Tu escutasse o que disseram ali Aqui, a polícia chegou Oi A polícia Ela é do seu, dela, pô Ei, vai pro YouTube, viu? Quebra Tem que botar pra carregar Finalmente, o celular de careca A gente não conseguiu botar pra Ligar ele Finalmente, vai ficar Carregando um pouquinho Carregando um pouquinho Vai ficar pra segunda parte do vídeo, então É É, olha É, olha